Aoba galerinha do Kainal! Primeiramente estou com um pouco de tosse Então talvez eu tuça Não vai ser legal de ouvir, mas provavelmente vai acontecer E hoje eu vou jogar Acre Simulator 2040 Não, obviamente Acre Survive Evolved eu não consigo ouvir minha própria voz Então eu acho que o volume está meio alto Eu vou abaixar um pouco É Eu não quero mudar muito no personagem para ele não ficar horrível Vou deixar ele meio cabeçudo Não tanto Sim Aumenta um pouquinho o peitoral dele Aquece Não vou alterar a profundidade que fica feio se eu alterar Vai ter umas mãos bem grandes Obviamente ele vai ser forte E as pernas Sim, tá bom Acho que assim tá bom Meu Deus, para com essa música Não sei, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça Eu estou no mapa Lost Island O mais novo mapa por enquanto No caso na data desse vídeo No caso na data desse vídeo E eu vou começar Bom, a última vez que eu comecei que foi numa outra Sem estar gravando no caso Foi Tá, deixa quieto É, foi mais ou menos aqui, ó Talvez É, na verdade foi aqui ou aqui, não lembro Tá, hoje eu vou começar em um lugar diferente Para não começar no mesmo lugar Nessa Nessa Tá, vamos começar É Talvez eu more um pouquinho Enquanto isso eu vou falar sobre Vídeos Desculpe Provavelmente Na verdade vocês tem que dar ideia de vídeos Quem vê os vídeos Porque por enquanto eu tenho um fã Então se inscreva, ok? E o meu único fã é a Jessiquinha Que por sinal Não mande Não peça para fazer vídeos de cueca Ou com aquela parte que fica lá embaixo do corpo Para fora Porque o YouTube não vai gostar E vai me Bani Então não peça isso, ok? Peça qualquer coisa Por favor, seja saudável Eu não vou aguentar esse volume tão alto assim nunca Volume principal aqui assim Volume da música já tá meio baixo Som de efeitos também Vou deixar mais baixo Aliás, som da música ainda assim tá muito alto, cara Volume do ambiente Também não vou deixar muito alto E aqui também não Volume principal vou deixar um pouco mais alto Volume da música eu vou deixar bem baixo Volume de efeitos Um pouquinho mais baixo A voz dele não tem tanto problema O do ambiente também vou deixar um pouco mais baixo E o do NPC, ou seja, dos dinossauros Continua alto E eu inclusive tô falando mais alto Tá, agora tá um pouquinho melhor Tá Vamos começar com o padrão Que é É... Pegar essas árvores aqui Eu me esqueci desse detalhe que eu estou super upado Então eu vou upar de nível Muito rápido Eu não vou upar ainda Vou pegar pedra agora Isso não é pedra Onde está a pedra? Sim, tem essas pedras aqui Mas eu não vou bater nisso com a mão Porque o jogo não permite E se permitisse seria estranho Já é estranho bater com a mão numa árvore Tá, achei pedra Agora eu vou fazer picareta Ah, deixando bem claro que eu Pode parecer que eu tô muito roubado Mas isso tudo aqui em cima é skin Ok Tá Eu tenho Que temer floresta Porque não é um local muito É... Divertido de se ficar Aliás Eu tenho que melhorar um pouquinho Minha sede e minha fome Porque eu quase não sinto isso E vai ficar meio estranho Eu nunca comendo, basicamente Bom, esse daqui é um vídeo só pra mostrar Depois eu vou fazer algumas alterações Tipo, vou deixar com que Eu upe menos rápido Minha fome Eu basicamente não sinto sede Fome até sinto um pouquinho mais Mas sede basicamente não Tipo... Tá, mais ou menos Fome até que eu sinto bastante Eu já tenho quatro leveis Peso é muito bom Velocidade de movimento Pra eu fugir mais rápido Tá, vamos bloquear machado Lança e fogueira E as roupinhas aqui embaixo também Agora vamos pegar essas plantas Pra pegar mais frutinhas E vamos agora pegar as pedras O que é que eu preciso pra fazer o machado É, só falta o silux mesmo Já peguei mais do que o suficiente Pega até pra fazer lanças E vou... Bom, pelo menos agora eu tenho uma calça é uma camisa e uma bandana, tá, agora a gente tem que caçar, obviamente, para ter alimento, não que eu precise comer muito, mas já é bom ter alimento, ok, ali nós temos um dodô, dois dodôs, que para quem não sabe é um tucano que não voa, morre, tá, onde está o outro, esses pássaros que ficam voando aí são extremamente chatos, então eu vou ficar meio distante deles, mais o dodô, aqui, bom, agora eu já tenho carne e eu acho que minha casinha pode ser embaixo dessa pedra mesmo, vai ficar bem legal, tá, pelo menos a minha fogueira sim, o que ainda falta, tá, eu vou fazer sapatos e luva, agora que eu tenho couro, falta pedra, pronto, agora eu não estou mais pelado pelo menos, semi-pelado, dica, se você bater com o machado em uma pedra, pega mais pedra do que a picareta, tá, vamos botar aqui a nossa fogueirinha no chão, ah, eu vou fazer uma tocha quando anoitecer, vamos botar a fogueira aqui, pronto, e a tocha agora eu vou botar aqui embaixo, então eu vou botar essas duas carnes, não duas né, são 53 carnes, tá, eu preciso de mais madeira, eu vou botar o fogo, é, eu vou liberar essa caixa aqui, para eu ter pelo menos um lugarzinho entre várias aspas, uma casa, mas não vai ter parejo nem nada do tipo, por enquanto, tá, eu tenho muito nível para eu pôr um pouco em peso, e estamina para ocasiões de emergência e vida. agora a gente tem a bolhadeira, o arco, bom, o que eu preciso, ah, clava também, é, mais ou menos o que eu preciso eu já tenho por enquanto, ah, e uma tenda né, aguardinha que está assando aí, eu vou fazer um saco de dormir, que necessita do que? a partir de agora eu não vou mais upar nível, para não ficar muito roubado né, porque no próximo episódio eu vou diminuir, então vai ficar aquele novo nível disponível, só se inventaram ali em cima mesmo, tá ok, agora quando eu morrer eu vou poder respawnar aqui na minha base, entre muitas aspas base, também vou fazer uma caixa, falta madeira e palha, aí picareta pega mais palha do que madeira, e madeira pega mais, espera, falei errado, picareta pega mais palha do que madeira, e machado pega mais, espera um pouco que eu estou falando tudo errado, picareta pega mais palha do que machado, e machado pega mais madeira do que picareta, agora eu falei certo, tá, já dá para fazer pelo menos uma caixa? sim, por enquanto não tenho muito recurso, senão eu vou precisar de mais do que isso, pronto, agora eu vou fazer, será que tem uma skin que eu posso botar aqui em mim agora? vou botar essa skin aqui na minha lança, pronto, apesar de não ser de metal como aparenta, ainda assim é uma lança e é eficaz, agora eu vou dar uma explorada, aqui para dentro, na verdade eu preciso domar um dilofossal, tudo, tá, tá, eu vou na verdade eu vou fazer aqui, uma clava, eu acho que eu desbloqueei isso aqui, não dá para fazer, falta madeira, só um clique, pronto, é, clava, a tenda é muito difícil de fazer, e eu vou fazer uma bolhadeira apenas, tá, agora a gente vai precisar caçar um dilofossauro, que vai ser, não vai ser meu guardião, mas ele vai servir para um papel muito, mais triste, é, nesse local aqui era para ser fácil, mas eu acho que está até fácil demais, não tem nenhum dilofossauro, que é para ser um bicho, pequeno, tá, pelo menos eu sei onde fica a minha base, nessa pedra ali, eu vou upar assim meu nível, só em saúde mesmo, pronto, não vou upar tudo, eu vou ir andando, por precaução, então, talvez eu corte essa parte do vídeo, né, para eu achar logo esse dil, mas se eu não cortar, também vou continuar falando, então é, tá, aqui só tem dodôs mesmo, e isso não me interessa, porque eu já tenho a carne que eu precisava, e entrar aqui eu não sei se é algo muito seguro, porque eu realmente não quero morrer no primeiro episódio, morreu, com certeza vou, né, provavelmente, mas eu espero que não, ok, aqui tem um riozinho, ok, uma carbonemis, mas não é isso que eu quero, mais uma, e aí pra taruga, ignorante, lá vem ela, um pequeno listrossauro, tá, caraca, eu juro que isso daqui era um tolete, de bosta, é, eu ia falar que era uma nota de explorador, mas eu lembrei que não tinha nesse mapa, então eu, fiquei muito triste, tá, é, é, não tem dilophossauro, eu não sei porque, cara, eu já tô indo bem longe, e eu ainda não encontrei nenhum, tem até um brontossauro aqui, mas não dilophossauro, é, 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 bom, pelo menos ele é amigável, é, a não ser que eu bata nele, ele vai me atacar, mais uma, mais uma carbonemis, quantas que eu já achei, hein, um pteranodonte, e eu não acho dilophossauro que eu tanto quero achar, aqui, opa, aqui, achei, pronto, ei, tá, vamos agora botar comida pra ele, já pode parar a música, por favor, obrigado, tá, agora ele vai comer assim, esse daqui é o jeito mais estúpido de domesticar, porque você literalmente bate nele, ele desmaia, aí você acha tipo, ah, ele agora vai querer te matar ali, você desmaiou ele, não, aí você bota comida pra ele, ele vira seu amiguinho, não faz sentido, mas ok, ok, o nome dela, vai ser, é, jor, não, muito ruim, eu não sei dizer, então não vai ter nome por enquanto, é, é, sei lá, esse aqui, gox, pronto, a gox, vamos então, agora ela vai me seguir, tá, o quão rápido que ela vem, mais rápido do que eu, então já tá muito bom, ok, vamos matar o primo dela, eu não acertei nela, né, nossa, acertei no pé dela, ou não, anda, por favor, é, eu acertei no pé dela, vou botar em vida, tá, sem querer eu botei em peso, aliás, eu tenho que ir lá naquela torre, não sei se tem algo de muito bom lá, mas eu vou ir de qualquer forma, não agora, tem que me lembrar que ela é mais rápida, tô acostumado a bicho lerdo que eu tenho que ficar olhando pra trás pra ver onde ele tá, tá, realmente eu não preciso olhar pra trás, espera um pouco, deixa eu dar uma olhadinha nesse lugar aqui, aqui, o propósito de existência dela, é se sacrificar, ou seja, quando alguma coisa vim pra cima de mim, eu simplesmente mandar ela atacar e sair correndo, assim eu vou me salvar, Ok, esse lugar não é apropriado Para mim Sai daqui, sai daqui Não traz bicho pra cá Senhor Galimimo Tá, vamos embora O pau estava cantando lá na frente Não, aquele cara ali não é agressivo Na verdade ele está fugindo de alguém que atacou ele É, eu vou contar aqui um pouquinho sobre ela Porque me deu vontade E provavelmente tem gente aqui que não conhece esse jogo Então, ó Ela funciona assim É só um carnívoro normal que fica matando os bichos por aí Aí você domestica ela da forma convencional Que é desmaiando e dando comida Aí ela vai ser sua Aí, bom As habilidades dela só tem uma no caso Que é cuspir um veneno que deixou o bicho mais lerdo E com a visão embaçada Agora tá caído Que é esse veneno aí Tá, minha casa queda ali na frente, né Nesse nível provavelmente minhas comidas já estão prontas Eu já posso vir aqui comer É, estão sim A maioria pelo menos Mas aí eu já posso parar aqui Tá, agora vamos pegar aqui a comida E vamos comer Não ia upar mais níveis, como eu já disse Mas ela, upa sim Tá, ela tem aqui Vamos botar em saúde Será que eu boto esse óculos, né? Ah, nem dá pra botar Eu acho que esse vídeo já tá bem grande, né? Eu comecei ele Ele já tá bem grande mesmo Então eu acho que esse é o fim dele Amanhã provavelmente vai ter vídeo Ah, agora eu vou deixar algumas notícias bem claras aqui Deixa eu só entrar aqui Então É, não vai ter vídeos De slime hansher Porque foi um fracasso total E também não vai ter Quer dizer, vai ter Quando eu estiver inspirado Ou seja, não estiver com preguiça Talvez tenha NikoCraft Mas com muita menos frequência E vai ser raro o episódio de NikoCraft, ok? Provavelmente eu vou continuar mais essa série aqui Do Acre No caso o nome do jogo é Art Mas ok É basicamente isso E Falou!